Hoje viemos até a cidade de Botucatu para saber mais sobre a capacitação Empreenda. Vamos ver como esse projeto pode ajudar os empreendedores da região. Trazemos para Botucatu e região a mais nova metodologia empreendedora do Sebrae São Paulo, a capacitação Empreenda. O Empreenda é uma solução que trabalha o processo empreendedor. Dividido em 40 horas durante uma semana, o participante tem a oportunidade de validar uma ideia, modelar um negócio ou aquele que já tem uma empresa, ele pode inovar e até se reposicionar no mercado. Então você que tem uma ideia, um projeto ou uma empresa e quer um apoio, não está sabendo o que fazer durante esse caminho, o Sebrae, através do curso Empreenda, pode dar a oportunidade de você minimizar riscos, trazer inovações para a sua empresa e ter mais sucesso nos objetivos do seu negócio. Qual é a estrutura do Empreenda? O Empreenda tem três etapas. Qual seria a primeira fase? A primeira fase é o pré-curso, onde o participante recebe o material de maneira online e esse material vai conhecer um pouco mais o que será trabalhado durante a semana presencial. Ele vai se familiarizar mais com o conteúdo. A segunda etapa é o curso presencial, que ocorre no Sebrae. São esses 40 passos do processo empreendedor que serão trabalhados durante essa uma semana. E a terceira etapa é a consultoria. São três horas de consultoria, duas horas presenciais no Sebrae e uma hora que pode ser feita por telefone, por Skype ou qualquer outro canal digital. Então, se você quer participar de um curso totalmente dinâmico, recheado de ferramentas inovadoras, venha conhecer o Empreenda, venha realmente colocar a mão na massa, mergulhar aí na sua ideia, analisar a viabilidade, modelar o seu negócio ou até inovar e se reposicionar no mercado. Me ajudou a organizar a linha de raciocínio mesmo, de todos os serviços que eu queria oferecer. Mudou muita coisa, desde uma besteirinha como, por exemplo, o nome de um serviço que eu ia oferecer, até os serviços em si, algumas coisas que eu tinha na cabeça e que a gente descobriu que não ia funcionar, outras que surgiram de ideias mesmo durante o curso. Então, formatou praticamente todo o meu negócio hoje. Ele me deu ferramentas para que eu possa realmente me aperfeiçoar como um ser humano, como profissional e como empreendedora. O curso é totalmente dinâmico e ele foge daqueles conceitos teóricos e faz com que as pessoas realmente coloquem a mão na massa, saindo a campo, tendo que conversar com o seu potencial cliente ou conversar com o seu cliente para ver se a sua ideia é aceita por esse potencial público. Com essas informações coletadas a partir dessa pesquisa de campo, o participante volta para o escritório do SEBRAE e reúne todo esse tipo de informação para continuar os próximos passos do projeto. Então, é uma metodologia inovadora, onde o processo empreendedor acontece com a participação do cliente, desenvolvido junto ao cliente, entendendo o que realmente ele necessita. Então, como nós falamos de metodologia, o SEBRAE utiliza uma metodologia chamada de flow, que faz com que o participante realmente se comprometa com o desenvolvimento da ideia, entendendo os desafios que ele vai ter que superar e desenvolva ali algumas competências para que ele consiga seguir no processo chegando nos 40 passos. E quais as ferramentas que o SEBRAE preparou junto a essa metodologia para o empreenda? São utilizados pesquisa de mercado, onde realmente nós temos que ir a campo, conversar com as pessoas, a modelagem de negócios, onde a gente usa o Business Model Canvas para entender como a empresa vai funcionar e qual a relação que uma coisa tem com a outra, em relação a custos, como eu me relaciono com o cliente, que materiais eu preciso, que recursos eu preciso. Usa-se uma metodologia chamada Design Thinking, onde nós precisamos olhar o consumidor ou a sociedade de uma nova forma e entender realmente quais são os reais problemas para que a gente possa desenvolver soluções inovadoras. e no uso dessa metodologia a gente de novo leva a ideia e o protótipo para que ele seja testado, validado e traga de novo para dentro da sala, para o laboratório, para reutilizar, refazer, refinar até que saia um produto no mercado. Ainda a gente usa a questão do plano de negócios, por que não? Porque quando uma empresa está se reposicionando, precisa se planejar para o crescimento. Então você que tem interesse de participar de uma capacitação, de um curso com metodologia totalmente inovadora, inclusiva, realmente colocar a mão na massa, desenvolver aí a sua ideia, analisar a viabilidade, validar o seu modelo de negócio, ou até se reposicionar no mercado, trabalhar aí a inovação, o empreendo é uma grande oportunidade. O SEBRAE Botucatu está fazendo várias palestras de apresentação na nossa região. É uma oportunidade para que você conheça um pouco mais sobre o empreenda. Caso você não tenha a possibilidade de vir numa palestra, nós também no escritório ficamos à disposição para atendê-lo. O escritório do SEBRAE em Botucatu fica na rua Dr. Costa Leite, 1570, fica no centro. Nosso telefone de contato é o 14 3811 1710, ramal 4. Esperamos todos vocês para esse desafio empreendedor. Tchau, 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 tchau.